Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o reward no desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e companhia limitada, ganada de fragmentação já foi, cinto escudo, zero. Já foi, todo mundo vai ter, a Suelen já vai vestir o dela e todo mundo vai ficar de cinto escudo daqui pra frente. Ok, beleza. Eles conseguem atirar com cinto escudo, mas eles não conseguem tacar a granada, porque a granada é considerada um projétil que vai causar dano a mim mesmo. Entendi o motivo no episódio passado de não conseguir, pode ficar tranquilo que eu já entendi. Tem bastante aço ali e eu tô pegando componente aqui. Tem oito aqui e vou escavar mais um pouco. Só que tá vindo uma cápsula de carga, por isso que eu resolvi começar o episódio daqui. Takumi. Takumi, ele é independente, refugiado. Então a Suelen vai comer ou não? Vai lá buscar ele agora. Resgatar. Quando ela voltar, ela come. Ela não vai passar por dentro da área dos mecanoides, ó lá. Evitou. Pegou ali. Voltou. Muito esperta, muito sagaz. Temperatura menos 33, é uma das temperaturas mais amenas, né? E o Takumi, ele não pode ser tratado com medicina. Ele tem cirrose e o fígado dele tá bichado, né? Então vamos tirar o coração. Hipotermia séria. Aqui dentro ele vai ser curado. Vamos começar a adicionar tarefas. Pulmão esquerdo, rim direito, rim esquerdo e coração. Tudo isso usando a medicina natural. Ah, mano, como eu adoro esse jogo. Priorizar operando o Takumi. Não vou nem, mano, não vou nem... Vou nem dar descanso de entre uma operação e outra. Ela vai operar... Ah, filha da mãe, gastou medicina pra... Acabou minha medicina natural? Não, ainda tenho duas. Sacanagem. Era pra ter tratado sem medicina. Migração de mega preguiça. Isso é importante, mas peraí, deixa eu só... Ok. E priorizar operando o Takumi. Que eu acho que é a minha última medicina... Mas deve estar nascendo uma aqui, ó. 93%. Esse bicho é importante. Ele vai passar por onde? Pô, nem pra passar por dentro dos mecanoides, hein? Não, me enganaram. Subiram. Suelen falhou catastroficamente operar e remover... Ih, caramba. Então morreu. Era o coração? Vai tentar de novo. Só que antes... Operar... Tratar sem medicina, né? Acho que ela já tá tratando. Já tá tratando. Mano, vocês são cegos? Meu Deus, vocês vão deixar passar. Morte em 14. Nenhum perigo imediato. Vocês são ruins mesmo, hein? Caramba, o bicho passou dentro de vocês, mano. E acho que eles vão passar dentro dos mecanoides aqui, ó. Talvez dê bom. É, que mentira? Por que que... Ah, as ovelhas eram minhas, né? Isso. Cai aí atrás dos mecanoides. Só pra eu não conseguir alcançar mesmo. Foi embora. Me ignoraram. Filha da mãe. Filha da mãe. E aí, eu vou ter que usar a medicina normal, né? Eu quero esse coração. Normal ou pior. Suelen não comeu. A Suelen tá com fome. Consumir refeição. E depois... Operar o Takumi. Nice. Esqueci de tirar a roupa de novo. Tá bom. Isso é dinheiro, mano. Isso é dinheiro. Não pode deixar passar. Prédio aterrorizante. Ah, bloco de ardosa. Eu não vou ter isso aqui nem ferrando. Bom. Priorizo o açougue. Migração de animais. Lobos, madeira. Caramba. Por onde eles vão passar agora? Seria bom se todos viessem me atacar, né? Peraí, Marcelo. Não vai tanta sede ao pote, senão você tem que prestar atenção por onde eles vão passar. Comerciante. Eita. Comerciante, comerciante. Esses aqui vão vir por cima. Coletor de tributos. Caramba. Olha, eles não podiam passar por aqui, mano. Opa, acho que o Mufalo deles tomou um tiro. Muito bom. Muito bom. Libera. Meu Deus, coletor de tributo real vem tudo... Ah, bagunça inteira. Arlene. Vamos lá ver o que esses caras têm. Não deu tempo. O que está acontecendo? Hum, nice, hein? Nice, 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 nice. Estourei aqui, ó. Estourei aqui. Libera os corpos. Libera aqui o aço. Põe pra tirar isso aqui. Pega o material todo. Vixe, agora é tudo meu. E acho que vai sobrar ainda um pouquinho disso aqui pra mim ainda. que tem gente caída aqui, gente caída aqui, gente caída aqui. E Arlene... Esperar eles agora, né? O lobo conseguiu fugir. É. Ah tá, tem a nave ainda. Caramba, quanto comerciante um atrás do outro? É aqui agora. É aqui agora. Posso vender a cerveja. Posso vender isso. Preciso de componente, né? Comprar os componentes. Vende os arcos. Lançador de foguete apocalipse. Isso aqui é bom pra zerar uma base, né? Isso aqui é muito bom pra zerar uma base. O cara quer que eu pague 412 na granada dele, mas na minha ele quer pagar 27. Só um pouquinho besta só, né? Armadura de placa de madeira. Não compro o restante. É só isso mesmo com esses caras aqui. Armamento compacto? Não. Despertar, vamos vender. Pegar o dinheiro dos caras. Ambrósia também. Medicina. Eu consigo comprar um pouco de medicina desses caras. Eu vou precisar caso eu precise fazer mais operações. Então vamos zerar aqui a conta. Mas deu bom pra mim ali em cima. Isso aqui deu muito bom pra mim, ó. Isso aqui deu muito aço. Deu muita coisa aqui pra mim. Tem componente, ó. Deu bom. Mas infelizmente os caras voltaram daqui, né? Infelizmente os caras voltaram. Eu tenho 632 de aço. Agora eu vou ter bastante componente. Então acho que tá na hora de começar essa brincadeira aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a luz. Eu tenho quantas aqui? 1, 2, 3. Mais fácil fazer assim, né? Eu tenho 11 e tenho 9. Então só vou poder ligar isso aqui quando eu tiver pelo menos 9 aqui. Tá vendo? É só esperar que uma hora vem alguma coisa e resolve os mecanoides pra vocês. Não precisa ficar o tempo inteiro indo atrás dos mecanoides, não. Se preocupando. Uma hora vai acontecer algum evento que vai que vai livrar os mecanoides pra vocês. Tipo, isso não afeta o seu relacionamento com com os caras. você fica da mesma você mantém a mesma coisa. North Highway foi alterado de menos 52 pra menos 50 não vai passar daí, né? Esse aí foi o que eu atirei no múfalo deles não lembro? Acho que foi, né? Acho que foi. Aí pega os equipamentos caramba, ela foi buscar lá longe. O que que ela vai pegar? o corpo. Beleza, agora vamos aguardar. Aguardar nada, né? A gente já mandou o mecanoide aqui pra ver de onde eles vão vir. Ah, eles vieram do canto do mapa. Então vocês vêm pra cá liga o interruptor de volta Suelen e e fica por aqui Suelen. fica dentro de casa isso hashtag fica em casa bloqueio isso aqui espero os caras virem pra mecanoide é muito bom me atacar é muito bom ataque de mecanoide em mim. Libera o povo constrói de novo a parede aqui e libera a casa pra Suelen sair. Nice. Ok, agora sim vamos esperar eles construírem pelo menos nove eu vou precisar, né? Nove e liberar mais dois gerador tô em setentubro tô no outono então de novo já, né? Cinco anos já eu já tô nisso aqui, mano agora estou há cinco anos já nessa vida mas beleza eu tô cada vez no melhor, mano acho que cada vez eu tô melhorando minha situação agora vamos aguardar construir as cubas que eu mandei construir foi todo o meu aço mas eu tenho aço pra pegar ainda acabei pra pegar o domador mas não quer dizer muita coisa roupas rasgadas só aguardar beleza bom, o Randy mandou um comerciante de produtos variados aqui mas eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa com eles não eu tenho pele humana é que eu acabei de esquartejar os humanos então não tinha como eu ter os casacos prontos já bom, vamos ver como eu já falei eu não posso ficar me dando ao luxo de ficar guardando material esperando que eles voltem os comerciantes o casaco de hipertensida camisa psifocus eu vou vender não, isso aqui eu vou guardar não vou vender casaco não lã de pelo e lã de alpaca é melhor não vender vestibal de couro vende plaste aço não medicina não eu vou vender eu vou vender essas coisas aqui 698 é infelizmente é o que eu falei mano não posso me dar esse luxo comprar um pouco mais de aço que é componente eu acho que eu tenho bastante agora não, não tenho bastante, mentira 150 não, né posso passar até 18 menos 10 240 aço beleza confirma é o que dá pra fazer no momento testar de raios com isso eu consigo construir mais duas bacias pelo menos, né 2, 4, 6, 7 putz, ter duas lâmpadas acesas é complicado, hein duas lâmpadas solar acesas é complicado é melhor se eu desmanchar aqui eu perco os componentes mas eu ganho o aço eu tenho 15 componentes mano não sei eu vou esperar mais um pouco eu vou esperar juntar um pouco mais de bacias aqui quando eu tiver uma quantidade de bacia hidropônica que eu me sentir confortável pra desmanchar isso aqui e desmanchar isso aqui aí eu desmancho tudo de uma vez porque eu quero tirar esses geradores daqui também mas por enquanto eu não tô confortável o suficiente ainda pra mexer nisso aqui eu quero pelo menos metade aqui eu quero pelo menos umas 12 bacias hidropônicas no momento não tô com o pé no chão não pra fazer isso inclusive porque eu tô no outono e já já veio o inverno de novo e aí eu me lasco né porque eu não vou conseguir gerar temperatura o suficiente verdade eu preciso ainda construir aqui dentro os os aquecedores eu acho que vai uns 6 aquecedores pra manter isso aqui aquecido no inverno aqui dentro devem uns 6 aquecedores eu não posso ficar não posso ficar arriscando assim não vou esperar passar mais esse inverno pra liberar essa outra horta como eu falei é é uma obra da copa né sem previsão de término vou deixar estragar esse componente mesmo melhor não né vamos pegar o que a gente deixou pra trás aqui vou perder esse componente mesmo vou perder esse componente eu já perdi deteriorando vai pro saco essa parede que eu fiz aqui eu não consigo me aproximar nem por aqui nem por aqui horrível a posição dessa parede que eu fiz o certo era eu ter feito essa parede aqui olha como eu fui burro se eu faço essa parede aqui eu tinha proteção pela frente passando um urso aqui ele tá indo embora direto tá caçando a lebre e eu vou caçar ele o coro não pode caçar o coro não pode caçar ué ok ok então matou a lebre comeu ela viva sobrou nada da lebre ele vai tentar me atacar eu acho vou preventivamente fazer isso aqui meu Deus quem foi que matou cérebro destruído Arlene caramba tô impressionado prioriza transporte tô impressionado com Arlene ô louco mano fiquei com medo agora tenho 16 componentes e 132 de aço então mais uma bacia e eu preciso começar agora a livrar aço pra fazer os aquecedores né cada uma dessas bacias que eu destruí eu vou receber 75 de aço de volta pra cada uma dessas bacias eu recebo 75 de aço de volta não sei viu mano tô apreensivo não é muito bom ficar riscando perto do inverno não tô no meio do outono se eu passo esses aquecedores ela tem 2 4 5 aquecedores eu teria que construir mais um aquecedor lá essa área aqui não tem problema ficar gelada essa área não tem problema ficar gelada um meteorito de granito com certeza eu acho que não adianta muito eu minerar sabe por quê porque eu tenho que fazer a bancadinha e eu acho que vai madeira e eu não comprei madeira a mesa cadê não é escultor não aqui mesa de canteiro se eu fizer de aço é 105 de aço dá pra fazer só de aço assim de plástico e aço vai aço e plástico e aço mas só vai 30 de tá dá pra fazer vai valer a pena assim rapidinho ela limpa isso aí vamos ver se vai vender blocos o suficiente pelo menos bom vou fazer o seguinte vou finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio a gente vê o que a gente faz com essas cubas aí se eu já passo tudo pra um quarto só se eu mantenho assim não sei eu não tô confiante não a gente se vê no próximo episódio deixa eu dar uma energia aqui pra não perder a gente se vê no próximo episódio valeu e falou ah tá ligado aqui é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo não esquece de deixar